E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aí pra vocês. E nesse vídeo eu vou trazer novamente comerciais antigos de Rádio PX. Vou trazer também um comercial que não é muito antigo, mas fez muito sucesso. E todos vocês aí que gostam de Rádio PX vão ficar fascinados como é que foi feito esse comercial, o rádio que foi utilizado. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí, tá bom? E como l'hai feito? Bem, com um soffrito delicado e com a carne. Tudo é da levamento italiano. Cotura? Lenta, lenta. Não me hai mai feito um rádio tão bom. Rádio Classico Barilla. Um viagem na bontá da descobrir su guardatostesso.it Esse rádio 40-channel CB radio está na venda agora em Rádio PX por um incrível preço de Rádio PX. Isso é 50% do nosso preço do catálogo. E nosso rádio 466 é pronto para usar em todos os rádios de Rádio PX. Para mais de Rádio PX, você pode o convívio e segurança de 2A CB communication hoje. O rádio PX realistic 40-channel CB radio. Se você está gostando aí do nosso vídeo, não deixe de compartilhar, deixar o seu joinha, se inscrever no canal se não é inscrito e vamos divulgar para a galera. Bora para mais um comercial. Rádio PX, 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 Rádio PX. Rádio PX, Rádio PX. Rádio PX, Rádio PX, Rádio PX. Rádio PX. Rádio PX, Rádio PX, Rádio PX, Rádio PX. Rádio PX, 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 Rádio PX